Nas primeiras horas da manhã deste sábado, a Polícia Militar de Cacoal deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor de Robson Santos Serrão, de 27 anos. Ele que estava foragido da operação carga prensada realizada pela Polícia Federal no ano passado. Nesta ocasião, os policiais ainda tinham uma denúncia que na residência, na linha 7, poderia ter drogas escondidas. Sendo assim, o canil da Polícia Militar também foi direcionado para aquela situação e ao chegar lá, foi feito buscas no local, porém, a droga não havia sido localizada. É importante ressaltar ainda que no decorrer das buscas na residência, foi necessário arrombar a porta da propriedade. Nesta ocasião, os policiais localizaram um outro homem por nome de Augusto, que ao perceber a presença dos policiais, quebrou um aparelho celular. Nesta ocasião, o foragido da Justiça recebeu voz de prisão, foi encaminhado à delegacia. O outro infrator também teve o celular mesmo quebrado, apreendido, e tudo foi trazido até a delegacia de polícia. No momento do cumprimento do mandato de prisão, o infrator não resistiu à prisão e não foi necessário fazer uso da algema. Ele foi trazido à delegacia, onde já foi entregue sob os cuidados do comissariado de plantão e agora vai ficar à disposição da Justiça. Posteriormente, será encaminhado ao presídio local. A nossa equipe esteve conversando com o Robson e ele deu a versão dele dos fatos na manhã de hoje. Na realidade, foi uma surpresa para mim, porque o doutor... E tinha que sair uma na prisão para mim e com o meu primo. Na realidade, com o meu primo, na temporária, sobre aquela operação. Com um monte de gente aí. Chegou em casa e estava falando do doutor, aí pegaram o meu primo, eu não sei por 30 dias, aí o doutor falou, não, é a sua temporária, com 90 dias... Eu ia me apresentar, cara.